A CIDADE NO BRASIL 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 Estou empurralado! Fique em casa! Eu te cobrinei! Alvo caído! Homem ferido! Pela puta! Homem da companhia batido! O que é que eu sou? Trocou atirador! O tomo do dinamite! Apenas são. Como, eu devo? Lá! Ficouace! Branco, atira doce O convés está limpo Prosseguimos Concordo Acredito que podemos chegar ao outro lado com paz Prosseguimos Pronto Prosseguimos Vamos Eles estão abordando a nave Prepare-se, precisamos passar por eles Prosseguimos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?